Primeiro solta os dois parafusos laterais da mesa Não precisa tirar o parafuso, só frouxar ele e já era Agora esse do meio, a gente precisa tirar ele por inteiro Tira o espaçador Galera, sempre mantendo aí a ordem das peças Se sua bike tiver bike fit, então tenta colocar todas as peças na mesma posição Dependendo da sua direção, você precisa usar ali uma marretinha de borracha Ou com alguma técnica ali de tirar a vedação Você consegue tirar ela sem dar pancada nenhuma Mas a pancada é bem tranquilona Tira também e guarda sempre essa ordem, galera O primeiro de cima, de baixo, o lado dele Mano, você precisa guardar essa ordem para não comprometer o funcionamento Depois aí se você estiver explorando a mecânica Agora é só fazer aquela limpeza aí insana Tenta deixar o... Cara, tenta tirar... Deixar nada, tenta deixar top mesmo Limpar tudo isso aí Porque não pode deixar nada de areia ali Senão pode contaminar a nova graxa Faz a limpeza do mesmo processo Se sua bike for bike de carbono Você não pode usar esse tipo de desengripante aí que é óleo, tá? Senão estraga seu carbono Aqui ó, finalizou, mano Colocou uma graxinha insana lá Colocou as peças na posição que você tirou lá Colocou os guarda-pó Colocou a parte de baixo Colocou o guarda-pó de cima Colocou o cone Colocou a... Tô mostrando até a ordem, mano E isso que você já dera para ter desmontado certo, hein? Você precisa colocar aí A frente da bike girando para ver Ela tem que ficar livre Sem folga, certo? Aí depois a gente faz o alinhamento E faz o aperto da mesinha Aqui, muito cuidado, hein, galera De acordo com a mesinha aí Tem o aperto certo Então aperta duas vezes esse parafuso Apertou de cima, apertou de baixo Volta e faz a mesma coisa Para finalizar Dar aquela limpeza insana E testa aí para ver se o guidão não vai ficar reto Então... Colocou a parte de baixo